Quando surge, rapaziada, como vocês estão, beleza? Eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, é isso aí, pessoal. É com muita palestinidade que a gente vem pra mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar, então, essa informação que veio do Danilo, o nosso volante, tem clube inglês em cima dele, a gente tem a proposta oficial que o Palmeiras está mandando por Carlos Salcedo, isso é muito importante, e o Hendrik hoje, marcou mais dois gols, é isso mesmo. Carta na Rede, muito mais que 90 minutos. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês, por vocês estarem aqui em mais um vídeo. É o seguinte, dando início aos nossos assuntos, a gente tem o Palmeiras que jogou a Copinha, e aí o Hendrik marcou mais duas vezes, o menino está disparando aí no campeonato da Copinha, que é um campeonato que eu acho que acaba sendo muito importante ainda pro Palmeiras. Eu vejo muita gente falando, pô, cara, até Copinha é bobeira, é isso, é aquilo, eu não vejo dessa forma. O que eu falo pra vocês sempre, o Palmeiras entra pra disputar um campeonato, ele entra pra disputar alguma coisa, então ele, obrigatoriamente, ele já acaba sendo um dos clubes aí que podem ser um dos campeões. Isso daí, gente, é isso aqui, é peso de camisa, tá? É histórico. Então, o Palmeiras, eu espero que fature essa Copinha. E o Palmeiras está indo muito bem, muito bem, logo, logo, passando de fase, mostrando aí que tem uma equipe muito forte, que tem um atacante, um garoto de 15 anos. Eu pergunto pra vocês, o que vocês estavam fazendo com 15 anos? Enquanto isso, o atacante do Palmeiras está aí marcando gol adoidado. Hoje, eu imagino que ele seja comparado um pouco com o Gabriel Jesus, ali por aquela coisa de base, né? Que é bem lembrado, mas eu acho que ele pode aí, pelo porte físico, da forma que o menino está jogando, ele pode mostrar ainda muito mais mesmo. Então, show de bola. Pessoal, fortalece com o seu like, a sua inscrição, o seu sininho. Não se esqueçam, se você não é inscrito, entra aqui, cola aqui em casa, se inscreve, dá essa moral que me ajuda demais, beleza? Então é o seguinte, vamos falar do Carlos Salcedo. Eu trouxe pra vocês, e por sinal, teve bastante gente, né? Teve o Serjão ainda que me lembrou, ele falou, cara, você foi o primeiro cara desses canais que andou falando aí desse cara. Lá atrás, você já estava falando desse zagueiro. E é verdade, né? Às vezes a gente até esquece, é tanta informação que a gente acaba esquecendo de falar, putz, cara, ó, fui até um dos primeiros a falar, mas isso faz parte do jogo. Isso daí a gente sempre, a gente tenta lembrar, mas nem sempre lembra, mas faz parte. Então, a gente, como já tinha anunciado antes, o Palmeiras em cima do jogador, o Palmeiras já estava aí fazendo uma sondagem, tentando entender como é que está funcionando os moldes de negociação com o jogador. O jogador, ele foi numa live, ele falou que estava interessado em jogar no Palmeiras, que ele estava feliz do Palmeiras procurar, de sondar ele. e agora, ele também falou com alguns torcedores na rede social, que eu trouxe isso ontem, que ele interagiu com a rapaziada, com a galera, e o Palmeiras, então, mandou uma oferta oficial para tentar entender, para tentar aí contratar o jogador, melhor dizendo, né, para trazer ele para o Verdão. Isso, cara, é importante, jogador que tem aí 27 anos, jogador que joga com a perna esquerda, perna direita, zagueiro, zagueirão, zagueiro que jogou também, que joga no Tigre, jogou contra o Palmeiras no Mundial, né, ali quando a gente foi desclassificado naquele ano, mas que pode vir aí e apresentar um bom futebol para a gente. Então, é informação rápida que o Palmeiras está viabilizando, realmente, essa proposta para ele. E é isso que a gente espera, que o Palmeiras contrate, cada vez mais rápido, esse zagueiro, que é obrigação, porque o Abel está possuído, pedindo esse zagueiro. Não para de pedir. Acho que até mais que centroavante, porque ele sabe que agora tem o Navarro, ainda tem o Davidson, sabe? Então, ele quer o zagueiro para ontem, né? Ele quer jogar com três zagueiros o Abel. A gente vê exatamente a forma que ele está organizando esse time. Pessoal, agora eu queria falar do Danilo. É o seguinte, hoje o Nicola, ele trouxe pela manhã a informação falando que o Danilo está para receber a proposta, que vai receber, que está chegando e que o Arsenal estaria já interessado nele e querendo o Danilo agora para janeiro. uma oferta de 160 milhões de reais. Hoje o Danilo, ele está avaliado aí, por questão de cláusula de contrato, por 600, eu disse, 660 milhões de reais. Óbvio, eu já falei para vocês, multa de contrato é para inglês ver. O clube nunca vende o jogador por esse valor. O clube, ele pega, o jogador põe essa multa, porque, vamos supor, vem a gambazada, vem o São Paulo, vem o Grêmio, o Inter, vem uns caras grandes e fala, ó, eu quero contratar esse jogador. O que acontece? Não consegue, porque a multa é grande. Mas como é um clube do exterior, aí eles pegam e negociam e vendem o jogador de uma forma que diminui muito o contrato dele, essa parte de multa, né, e prefere vender para um cara para fora do que vender para um rival. Essa é a diferença. Então o Danilo está para receber uma proposta de 160 milhões de reais. Carta, você acha que realmente vale a pena vender o Danilo? por 160 milhões de reais? Se for esse valor, eu venderia para ontem, tá? A realidade é essa. Sem desse valor de 160 milhões de reais, venderia o Danilo muito, muito fácil. Porque eu vejo aí que a gente tem opção, tem cara da base vindo, tem muita coisa acontecendo e o Palmeiras precisa realmente vender bem, muito bem, no mínimo de 2 a 3 jogadores. Por questão de folha salarial, por questão financeiramente, para a gente poder ter aí, chegar um zagueiro, para poder chegar no centroavante. Bom, o Palmeiras precisa vender muito bem alguém aí, pelo menos de 2 a 3 jogadores. Outro clube interessado pelo Danilo é o West Ham, também um clube da Inglaterra, clube tradicional inglês que pode fazer uma oferta muito parecida do que o Arsenal, né? Agora é aquilo que eu falo sempre para vocês, a informação é essa, então vamos esperar, vamos aguardar aí os próximos dias para ver o que vai acontecer. eu acho que vender o Danilo antes do Mundial é complicado, mas o cara, o moleque está sendo muito bem visto na Europa e isso, algumas coisas podem acontecer mesmo, a gente acaba não tendo aquela opção de não vender. Palmeiras já segurou muito, já chegou muita oferta para essa rapaziada, hein? Eu falo, a base é legal, a base é isso, é aquilo, mas o interessante também é vender para você poder, né, fazer uma grana, fazer girar, tudo, subir mais gente, isso é importante. Beleza, rapaziada? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, sua paciência por ser esse ótimo torcedor, comenta aqui embaixo o que vocês acharam de todas as informações. Falhou!